Salve rapaziada, beleza? Vim aqui passar um comunicado pra vocês que o servidor América do Sul tá de volta. Estamos de volta com o servidor brasileiro. MS tá muito bom no mobile, tá entre 20 e 46 no máximo. E está lotado de player. Vou deixar uma gameplay aqui pra vocês verem como é que tá o jogo agora com MS baixo. Se quiserem vir testar rapaziada. Se for testar aí, deixa nos comentários pra mim quantos de MS vocês estão jogando. E se tá bom pra vocês, se não estão bugados nem nada. É isso rapaziada, bora pra gameplay. Ó, tão descendo um monte. Tomando um muro? Que muro essa? Matei, matei. Morreu, né? Morreu, né? Mas o restante do time dele, cadê? Os caras desceram, desceram. Minha internet... Lata o side aqui, ó. Internet, internet que te canta a voz. Ouvindo sua voz toda largada no Discord. Quando eu ouvi a voz assim, ela ia dar uma bosta. Tem cara aqui. Ih, porra aí, mano. Os caras querem aqui de novo, mano. Deu bom aqui. Nada aqui. Vem comigo aqui, minha frente. Nossa. Gomer, sim do RJ. Mais outro aí, ó. Errou. Morreu. Foi. Vambora. Ah, não, um bug aqui, véi. Um bug de cria. Tá doido, véi. Sem anão branco, pai, não. Apesar que eu tô com as armas tudo ruim aqui. As armas minhas tá horrível, véi. Eu tô de anão branco e... Ó o pato, ó o pato, ó o pato. Morreu. Aí, virou bola no lobby. Caralho. Ela tá de anão branco, tá falando que é horrível. É uma boa destra de perder. A arma não é ruim, mas é melhor, né? Pô, você vai jogar com a pior... Com uma das piores armas do jogo. Ó, bugou, hein? A pior arma do jogo, como assim, gente? Os caras aí trocando, ó. Pega esse aí, pega esse aí. Fecha ele, fecha ele. Se ele não tiver ult, ele já era. Não é do que que ele tava aí. Pegar só a oriça aqui e testar. Ó, tem cara de VSS aqui em cima. Ah, os caras do time dele desceu sozinho pra cá correndo. Ah, ele desceu sozinho. Não é do time dele, não. Aí, ó. Tá de oriça também. Cadê o cara que tava atirando aqui? Derrubei aqui. Ah, isso aí que tá jogando. Vamos já jogar o cara com o trem. Caraca, ó, isso tá como, filho? Deletante, né, velho? Tem cara de VSS aqui. Você pegou? VSS aqui. Não. Peguei, peguei. Não, cara. Que difícil. Nossa. É o oriça do eletro, mas ainda vai ser essa agora então, sem lag. Meu Deus do céu, velho. Exatamente. Ah, nem, velho. Deus me livre. Tá repreendido. Tem cara aqui. Ó o cheirinho. Vem junto, RBZ. Eu tô com medo, velho. Deve ser essa coisa. Eu tô achando que tem um carregador. Ah, não. Não é carregador, não. Ó. Tem uma empunhadura. Voltou aqui, ó. Só que você aqui, velho. Na cola. Na cola que fala. Tem cara na torre também. Ó, tá revivendo, tá revivendo. Será que vai dar tempo de ele rever? Acho que não. Tá, velho. Confia. Confia que dá. Agora nós voltamos que tem um na torre ali. Morrer, já busquei. Não é pra mim. Não sei se era essa. VSS aí no lote dela. Pegar. Era o carro. Bora lá pegar o carro. Ó, tem cara aqui. Mata, mata. Ó. Para de ir lá. Para de ir lá, Luri. De ir lá, não. Pegar o carro aqui. Não, eu acho que eu falei lá. Aqui lá deve ter player. Tá. Tem um aqui na minha frente. Será que... Será que era aquele brasa lá embaixo? Vai ver se esse tem delay, velho. Onde que eu ia estar? Meu Deus do céu. Um tiro, RBZ. Dá pra vir a pé. Os caras estão aqui perto. Ai, também. Aqui as costas. Comigo. Vem. A gente amou com o cara. A gente amou com o cara. Tá na vida, praticamente. Tirei bastante shield. Morri. Eu vou morrer pra ele. Eu te ajudo. Relaxa. Anda. Eu tô meio... Só anda junto comigo, pô. Vem pra cá. Tá muito... Tá muito samba. É que se mata um delay, eu gosto de entender o delay mais. Vem junto, vem junto. Tô indo, tô tentando. Tem que acompanhar a mega, né, pai? Não, mas... Eu não tô usando jet nem nada. Eu tô suave. Caiu o cara aqui, GK, ó. Vem aqui nas suas costas. Dois, ó. Caiu dois. Vem, vem, vem. Só segue. Vamos à frente. Derrubei um. Tá bom. Tô com você aqui, um. Tinha mais um. Tem dois ainda. Só a frente, né, direito. Onde eu marquei, lá. Então vem. Eu vi esse bem ali. São os caras que me acabam de matar, pô. Popei aqui, ó. Nossa senhora. Acho que acabou, né? Vambora. Acabou. Estão voltando, ó. Falei? Onde? Nas costas. Nas costas aí. Tô vendo. Nossa. Nas costas. Eu vi no belo aqui que você falou que tava aqui. Tomei do outro lado agora aqui, ó. Comigo aqui, ó. Ó o time aqui comigo. Estão na vida comigo. Tá na vida esse aí. Tô atrás da... Batei. Nas costas, GK. Tem outro lá, ó. Esse cara tá fazendo parada ali. Não tá aí. Tem mais. Tem mais no gás. Fica ligeiro, hein. Tá acando dentro do gás aqui. Tem mais no gás aí, mano. Eu acho que tinha. O cara vai salvar ali, não é. Deixa eu dar uma olhada aqui. Não, tá suave. Ah, tem, 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 tem. Achei. Comigo. Estava aqui, velho. Aí, daí. Ó, tu morreu direto. Matei, matei. Pode sair do gás. Agora eu tô saindo. Mas tinha cara aqui na frente também, velho. No meio do negócio. Só nós ficar ligeiro, então. Tá bem que o gás não tá batendo tão forte agora. Vamos ver. Mas tem um intuple aí mesmo, gente. Caralho, velho. Não, tá lotado, velho. Na direita aqui. De tanque. Dá pra você atirar. É bot. Sabia que era bot. Tem outra aqui, ó. Tira no fogo dele lá de trás. Tô com esse equipo. Vem cá, tá dando réclar. Dá uma pé, velho. Vem cá, tá lá em cima, filho. Só observando. Ô, se a gente colocasse um bagulho pra planar, tá ligado? Eu sei que é bobeira, mas seria da hora. Comigo. Tá, derrubei a saifa. Tentando finalizar ela daqui de longe, mas tá muito longe. Tem cara dentro da casa aí, gente aí, cara. Dentro? É, pegando na caixa, pô. Tá explotada. Vamos ver como é que tá. Eu vei. Já era. Só tinha... Pô, só a Meg aqui. Posta, gente, cá. Calma, calma. Ai, ai. Michelinha ali no meio da estrada lá, ó. Se não, ela já bucreu, sabe? Tô vendo, tô vendo. Calma aí. Ela morri já, tá? Batei. Nossa, se você não mata, eu ia matar, velho. Ela parou no spray certinho pra mim ali, velho. Ó. Tu vai subir, aí na hora que chegar na ponta, você puxa o analógico pra baixo, ó. Pronto. Assim, ó. Que não deu. Então, tô com o fazê. Calma aí. Aí. Não, vai acabar, ó. Achei o cara, achei o cara, achei o cara. Peraí, cadê o cara, cadê o cara? Tá aqui, ó. Ah, eles vão subir aqui, eles vão... Ah, eles tão subindo, tão subindo. Poxa, bugou. Pega esse aí, ó. Eita, Michele. Eita, Michele. Nossa. Bora, sobe. O carinha abandonou ela. Não, tem no bug lá, não. Fias, apertou. Levou. Olha o pato. Eita, um pato, Michele. É. Você não tem delay mais do pato, querendo correr aí, fio. Tá. É, corre isso. Ele, eu tô em mim ainda, fio. Hoje em cá, fio. Não, eu vou pedir deixar de você matar, gente, cara. Não, tá bom. Não tem. Vai, fio. Olha o tanto. Menino. Cai aqui, ó. Aqui, ó. Nessa casinha aqui, ó. Cai aí, onde você quer cair, pô. Eu vou cair aqui, que tem um baú aqui. Nossa, minasso que é legal, véi. Eita. Aí, eu tô de ouriça aqui, já. Não, não, não. Correndo, tô correndo, tô correndo. Correndo aí. Pode atirar em mim, roubado. Não sei se os caras têm arma ou não. Tem nada. Tá falando atrás de mim, já que arma. Para com isso, cara. Pô, para com essa arma aí, véi. Pô, bicho desgraçado. Os caras têm arma aí sim, pô. Tem, tá de AK, pô. De AK, o cara tá de ouriça. De ouriça. O pior é o que eu tava trabalhando para cima, já tem. Esse sim, você vai te dar. Ó o pato de roxo, véi. O gol, fez a boa para você, hein. Fez. Fez a boa, menino. Lindo. Menino, lindo. Tava de doce, MF-18. Coitado. Pô, velho. Os caras tinham que pôr essa MF-18 e a rato louco para atirar igual a ouriça. Oh, esse aqui é demais também. Não, pô. Tem que entrar esses tiros de três tiros. Tem que correr esses três tiros, né. Oh, se escondendo. Tem a MF-18 aí, gente. Tem. Vai friar. Vai no loot do cara aí, do Bela. É isso aqui. Eu vou me ir lá aqui, porque os caras tentam me matar de AK. Dá para nós ir lá, hein. Matar esses caras aí. O problema é chegar lá, que eles estão na tirolesa ali, eu acho. Não. Esperaram, não sei. Não. Bora lá, então. Dá para a gente pegar a tirolesa. Mano, esses caras corajosos voltaram aqui, véi. O Bela tá na vida de novo. Tá embaixo. Olha aqui, ó. Ah, mas cadê o cara? A cara da mãe, engaixada ali no canto. Ai. Eita, VSS, mundo. AK, pô, que VSS. Vai AK? É. Eu vou chegar nesse cara facinho aqui. Eu consigo ruxar nele. Você tem que ter tiro comigo, já, cara. Tá tirando aqui em mim, tá errando esse tipo. Ah, agora você espera aí, pô. Eu vou ruxar nesse Zé Ruela aqui. Não, cara da tiro em mim, você tá vendo aí. Tá, eu tiro o problema, eu pensei em mim, pra você matar ele, cara. Matei. Pegue aquele da de AK, se você quiser. Tá sem arma aí. Peguei o pioríssimo. Ah, tem AK aqui, você vai querer? Tá ganhando ele não, hein? Vou pegar. Você vai pegar as gelas? Peguei a AK. Bora achar um carro. Sai daqui. Vou sem VSS, mas vai assim mesmo. Vambora. Volto. Volto, que tem cara de AK aqui. Vê esse trocão. Tem um aqui comigo. Prazo, lá no meio da rua. Tô embaixo aí, velho. Sei lá. Ih, ó. Tem um cara ali, ó. Deixa ele descer, deixa ele descer. Tem um cara ali, velho. Deixa ele descer. Tem um cara ali, ó. Bateu um belo. Tem um cara aqui, ó. Tem um grupo marcado, ó. Volta, atirando. Tó bem. A ele na frente aí. Tomei muito, vou me rir lá. Ah, tá revivendo ali, ó. Não tem nem como eu atirar dentro da casa. Invisível. Tirei o cara. Tirei o cara. Calma aí. Calma aí, velho. Calma aí. O cara soltou uma bomba aqui e saiu quicando, velho. Foi foda. Vou pegar ela. Tomei rir lá no calma aí. Calma aí. Esporta aí, pô, se não tem um... Aí, ó. Eita, caralho, velho! Tá maluco, velho. Tem cara trocando ainda aqui, pra cá. Tá aqui. Fica comigo aqui. Tá vindo a RBZ. É a RBZ. Fui, hein, caralho. Tem mais. Morri. Quase. Voltei. Lá, RBZ, ó. Minha marcação. Já vi, já vi, já vi. Só as costas aí. Tem mais, tem mais. Só não entra na casa, tá ligado? Só... Vai atirando daqui de boa. Vou me rilar. Qualquer coisa, você fica invisível aí. Caralho, velho. Tem que ter um estímulo. Puta, puta, mano. Puta. Tô salvando aqui, J. Tô salvando aqui, J. Calma. Tô me rilando. Consegue matar, não? Aí, ó. Só que eu saí da casa. Sai da casa que eu tô aqui fora, qualquer coisa. Tô me rilando. Boa, boa. Peguei. Já morreu. É um fantasma, né? É isso. Caralho, velho. O que aconteceu aqui, velho? Tô maluco. Tem mais aqui, ó. Vambora. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Tô invisível. Eu matei o cara que ela acabou de salvar, velho. Vou te salvar. Tão trocando aqui ainda. Os cara lá que me matou e os outros cara que entrou aqui. Aquele pá tem aquele leão dentro. Tão trocando aqui. Tão uns doido. Tão aqui, tão aqui. Caralho. Nossa, não, 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 velho. Tem que morar esse cara. Tem mais. Toma cuidado. Será que é com você? Ah, mentira, mano. Mentira. O que aconteceu aqui, velho? Meu Deus. E aí? O cara morreu pra safe, mano. Ele morreu? Parece que ele morreu. Mas você não avisa, pô. Eu te salvo. Eu já matei a Meg. O cara morreu pra safe, meu. Ele ficou na vida. Tá de neta. Vambora, então. Sai desse gás aí. Caso que eu trapanhei o Jerry Cary lá, velho. Ele ficava puta, mole. Caso que eu tava aqui o cara em cima de cima. E aí, outro. Tava pensando nisso. Ó, tem cara aqui na frente. Um pato. Tomou muito. Tomou muito. Calabresa. Tomou muito, até é morto. Ó o cara chegando aqui. Aonde? Comigo, comigo. Ótimo. Ótimo. Aí já era. Descreditado, ruim. Mas eu fui morrer pro Jerry Cary porque pra mim. Você viu? Aqui na caixa dourada tem, ó. Eita, pega. Rapaz. Rapaz. Deu um drift. Deu um drift. Não. Foi sem querer. Deu um drift. Com o bichinho. Vamos ver. Rapaz. Vai chegando no aberto que você tem, sabe? Erro. Chegando no aberto. Vou pegar a regraude ali. Que você vai ver. Boa. Esporte legal agora. Espotado. Botou, vixi. Melhor spot de todos. Ó o outro aqui. Tava... Poçando a bunda que tava parada. Ai, que bonito. Quem que era? Pronto. Já fui. Já era só um só. Não, não é um não. Tem mais. Bem mais. Só que eu besta nem nada, né? Pegar um high groundzinho. Tá vendo? Não, tá na vida, velho. Ah, eu pensei que ela ia descer, velho. Ela desceu. Agora ela desceu. Tá brincando, meu Deus, cara. Tá brincando de brincar. Tá um padrão aqui, velho. Essa vida difícil. Eu escutei tiro pra cá, velho. Só averiguar. Tem mais nada pra upar, velho. Só pegar munição do chão. É. Tem... Nossa, é um time, é um time, é um time, é um time, é um time. Pega um high ground aqui em cima aqui, filho. Fica aí no high ground. Ó, vai vim na minha reta. Já vim, cara. Fica no high ground, velho. Tá lá atrás aí. Tá lá atrás aí. Vai dando cover, vai dando cover. Correiro. Um já foi. Vou me rilar aqui. Ó aí daí, mano. Tem cima aqui da casa aí. Eles não viram eu ainda não. Ó, tá invisível. Pró. Protege eu aí. Fica aí, fica aí. Na vida, na vida, na vida, fantasma. Na vida. Tô montado, na vida. Tá desceu. Tá desceu. Tá desceu. Vai não, vai não. Vai não, vai não. Vai não o quê, velho? Calma, relaxa. Na mega, mega também. Tinha na mega. Deixa eu dar times. Ele tá só focado no C aí. Vai tomar água, velho. Dá cover, dá cover. Mas vai rilar a fantasma, velho. Vai não, eu tô aqui, pô. Tem uma força aqui, velho. Foi, foi. Tem um player, velho. Tem cara aí? Tô indo aí, tô indo aí. Engraçado, velho. Pidei os tiros tudinho, mano. Tô indo aí. Terminou isso aqui? Terminei, pô. É só um player aqui só pra mim. Correndo ali, ó. Acho que nem play isso, velho. Pronto. Era mesmo. É o Playstation. Agora só mais um. Ai, o que aconteceu lá, Jay, cara? Você matou os caras tudo lá, velho? Matei. Foi um de cada vez. Eles não estavam me vendo, não, Jay, cara. Então, por isso que eu falei. Fica aí no high ground, vai me dando cover aí. Você fez a boa da fantasma, porque você atirou. Aí ela desceu o morro pra se rilar. Ela foi se rilando no aberto. Aí eu desci junto, porque você explotou. Aí eu fui lá e só matei. E a Mega, eu tava no cover. Dei um tirinho nela. Ela saiu um pouco do cover pra atirar em mim e matar ela. Acho que foi isso. Acho que a colete é azul, velho. Até ela te matar. Até ela tirar seu colete, você matava ela no soco, eu acho. Nossa, esse MK, mas tomou muito tiro, velho. Mata ele. Deixa eu matar ele. Eu não. Ah, eu ia matar no soco. Mas não deu. Ele não. Eu também. Não calculei meu tiro direito. Caraca, velho. Ave Maria. Ele matou 28 nem com o GK. O GK de Mega para o Mega não. Ai, rapaziada. Valeu. Deixa o like. Tamo junto. É nóis. Valeu. É, valeu. Beijão, foi Eric.